Olá pessoal, meu nome é Muratio Azevedo e meu nome é Leonardo Uta Marti. Hoje estamos iniciando um canal que tem intenção de falar sobre filmes no geral, falar sobre lançamentos, sobre filmes que a gente gosta muito, fazer críticas, sugestões também de filmes para a gente assistir. Falar tudo que joga cultura pop. Esse é o primeiro vídeo que a gente está fazendo para o nosso canal. Espero que vocês gostem. Só para apresentar, a partir daqui a gente vai começar a tentar fazer vídeos regularmente. É claro que com o tempo a gente vai colocando mais coisas, apresentando blogs diferentes e playlists diferentes, mas a gente espera que vocês gostem. É uma experiência que a gente está fazendo, espero que vocês gostem. Vamos indicar muito filme, não só sobre filme, mas também sobre séries. Tudo sobre que é uma cultura pop. O conteúdo vai ser de qualidade, já que nós somos produtores de conteúdo. É verdade, isso é verdade. Nós já fizemos alguns filmes. Somos diretores de contrametragem. E esse canal, ele é um oferecimento da GT Produções, que é uma produtora na cidade de São Paulo. Começando pela gente, que a gente produz os filmes já há 4 anos. Faz muitos anos já. Faz quase uma década já que a gente produziu esse filme. A gente abriu esse canal para poder discutir cinema e aprender sobre cinema também. Porque criticar e analisar é uma forma de conhecer, de aprender sobre cinema. Aprender e se divertir. Querendo ou não é um trabalho, mas ao mesmo tempo é uma diversão. É maravilhoso mesmo. Pessoal, vocês podem comentar, curtir e compartilhar. Fica muito grato. E podem divulgar, dar suas opiniões e sugestões também. Já que ele está iniciando, é importante os comentários e as sugestões. Dê um joinha lá. Podem ficar à vontade em relação ao canal. Não esqueça de se inscrever nesse canal. E ativar o sininho também, é importante para receber notificações também. Se inscreva, tem um botão para se inscrever. Para acompanhar os próximos vídeos que virão. Esse vídeo está sendo lançado, ao mesmo tempo que está sendo lançado. Um filme sobre uma crítica. É um comentário sobre ele. Um comentário. É um lançamento da saga Harry Potter. É isso. É isso aí. É isso aí. Benicando este vídeo. É isso aí. Eu sizeado, meu chão. É isso daí. É isso aí. É isso aí. N receive, ó.